Rapaziada no vídeo de hoje, bom, tô aqui mais uma vez em Tollet Tower Defense, galera, porque acabou de sair a atualização e eu quero trazer tudo que veio de nossa nova atualização pra vocês, beleza? Bom, já vou clicando aqui no Update Log pra gente poder ler tudo que tá aqui, galera. Pencil Event Update, veio aqui o Pencil Event, Pencil Crate, Titan Pencil Woman, o Summoner Pencil Man e também o Pencil World. Tem muito mais coisa do que isso aqui, galera, porque agora a gente consegue ver aqui o Full Update Log, olha só que da hora, galera. Bom, vou tentar fazer um resumão aqui pra gente pra poder entender um pouco desse evento, beleza? Olha aqui, ó, Pencil Event, nesses Pencil Level, galera, você vai ganhando levels, né, aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Vocês vão ganhando level aqui no mapa, galera, e você vai aumentando pra poder conseguir ganhar unidades ali que são Pencil, né? Meio que veio todo o universo Pencil pra dentro do jogo agora, pra quem não sabe o que é Pencil, é lápis, tá, galera? Então, olha só, você tá aqui no level 1, eu tô no level 1, no caso, e quanto mais você vai aumentando de level, você vai ganhando oportunidade de você ganhar ali novas unidades, galera. Por exemplo, ó, eu tô nesse daqui, ó, Current Level, eu tô level 0, eu não tenho um level nenhum. No próximo level, galera, que eu ganhar aqui, ó, 1000 XP, eu vou virar Pencil Level 1. E aí tem aqui Rewards, que é as recompensas, e eu vou ganhar aqui 200 Coins, e eu vou ganhar 1, 2 vezes Lucky Bust, galera, isso aqui é legal. E quanto mais a gente vai crescendo, mais os chances de a gente ganhar uma unidade. E aqui no level 5, eu consigo ganhar uma Pencil Helicopter, beleza? Aqui, ó, Pencil Helicopter, aqui, ó, Pencil Helicopter é um helicóptero, né, que ele dropa diferente Pencil, unidades de Pencil, né, pra poder lutar pra gente. É praticamente um Summoner, pelo que eu tô entendendo, né? E no level máximo, ele vai spawnar tanques, galera, tanque de lápis, tá? É legal isso aqui. E no level 10, naquelas partes das quests lá do level que eu mostrei pra você, quando você chegar no level 10, você vai ganhar o Hammer Pencil Man. Que praticamente ele tem um martelão que ele bate no chão e dá dano em todo mundo que estiver vindo, mano, é muito da hora. Temos também a Pencil Crate, que pode vir o Pencil Man, o Gun Pencil Man, Pencil Mac, Pencil... Não, Creator Pencil Man e Titan Pencil Woman. Que é bem simples, é 50% de chance de você ganhar o Pencil Man, que é literalmente uma básica, né, unidade, unidade básica, bem tranquila, bem boba, vamos dizer assim. Depois pode vir o Gun Pencil Man, porque ele começa com uma shotgun e aí ele vai aumentando o level, vai mudando a arma que ele tá usando. Da hora, 39% de chance de você ganhar. E aí depois vem o Pencil Mac, que é praticamente o C-Pen, né, galera? Só que aqui ele fala, ó, aqui é a versão dele do bem, então ele é fraquinho ainda, ele não é tão forte. Ou seja, devem trazer uma atualização dele bem forte do mal. Ele deve ser um Titã, Mítico, ou até, sei lá, aquele outro com o nome, é Ultimate, não sei. Temos também o Crate ou Pencil Man, beleza? Que ele spawna as unidades ali pra poder andar pelo mapa ali, parecido, né, com a câmera do helicóptero. Mas ele não spawna tanque igual o helicóptero, só o helicóptero que solta tanque, tá? E temos a Titã Pencil Woman, né, que ela é muito forte, ela tem vários tipos de ataque, tá? E ela literalmente consegue apagar unidades que estiverem bem mais fracas, né? Quando ela estiver bem fraquinha, ela vai lá e pum, deleta essas tropas. E ela também lança alguns mísseis que quando eles atingem o alvo, ele dá um splash de dano, tá? E também temos uma tropa explosiva, que é o Summoner Pencil Man, beleza? Esse cara aqui, ele é um sumonador de arma que ele desenha, ou seja, vamos ver, a gente vai ver esse aqui. Esse aqui eu não vou falar não, a gente vai ver ele em ação, beleza? E temos aqui o Pencil World, que é o mapa do evento, beleza? Que você vai poder jogar ali e pontuar pra poder você ganhar essas unidades ali que eu falei pra vocês agora mais cedo. E também temos aqui, ó, umas outras atualizações, que é Improved Name Tag. Agora, galera, a gente aparece o nosso nome. Pois é, aparece aqui, ó, o Clan Tag, Coins, Gemas, o Rank Endless, Pencil Level e o Username. Aparece tudo isso em cima da sua cabeça agora. E aquele Limited Time Mode, né, que é aquele mapa lá que tem locais limitados, voltou o mapa de Natal, tá? Que era de 2023, inclusive tá ali, ó. Aqui, ó, North Pole, que é o Polo Norte aqui, ó, em 2023 tinha esse mapa aqui. E aí, se você não jogou, você pode jogar agora de novo, beleza? Bom, vamos lá, galera. Eu já vou vir aqui, galera, e eu vou comprar aqui a nossa unidade nova, aqui, ó, o Summoner Pencil Man. Aí, ó, boa, would you like Summoner Pencil Man? Beleza, já comprei ele aqui pra poder a gente testar o novo modo, que é o modo aqui Pencil World, que tá aqui, ó. Aí, ó, Pencil World, galera, esse é o mapa que nós vamos jogar. E hoje nós vamos testar só realmente o Summoner Pencil Man. Galera, lembrando, se você quer tropas assinadas, né, você precisa ir lá no meu Instagram, que eu sempre tô disponibilizando pra galera um link, onde ela vai lá, entra e coloca o nick pra eu poder enviar uma tropa assinada. Inclusive, hoje ainda, eu vou divulgar esse link e 50 pessoas vão ganhar uma tropa assinada. E no meio delas vão ter 5, galera, 5 Summoner Pencil Man, beleza? Assinado. Então, se você aí quer participar, vai lá no meu Instagram, beleza? Procura ali uma mosca e esse daqui é o meu perfil. Entrou no meu perfil, você primeiro clica ali em seguir, tá? Você me segue. E depois você vai clicar ali, ó, tá vendo onde tá escrito mosquinhas? Pois é, quando você clica ali, aparece essa janela. Isso aqui, basicamente, é um chat que eu consigo mandar mensagem pra vocês. E também é muito legal, porque ela te notifica. Pra você participar, você clica ali, ó, naquele botãozinho ali, ó, participar. E pronto. É só você esperar pra quando eu mandar mensagem de alguma gravação, algum vídeo, ou até mesmo pra poder receber tropa, que nem eu tô falando agora, que vai ter hoje, galera. Bom, então vamos lá. Já tô aqui com o meu Summoner Pencil Man, beleza? Vou colocar aqui um Green Laser Cameraman também, boa. E agora vamos testar ele, só ele, o Summoner, no mapa Pencil Mode, beleza? Let's go, vamos. Pronto, galera, já tô aqui no mapa. Olha que mapa diferentão, véi. Que da hora, as tropas estão vindo por ali, boa. Eu tenho que começar a estudar aqui pra ver onde seria o melhor lugar pra colocar. Aparentemente, pode ser aqui, eu acho, não sei se é, mas coloquei ali, beleza. E seguinte, galera, eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um clã aqui dentro do jogo, que se chama Los Mosca, tá? Tá até aparecendo aí na tela pra vocês. Se você quiser participar, é só você realmente aplicar ali pra eu poder te aceitar. Porém, eu estou priorizando a galera que tá lá no meu servidor do Discord. Porque lá eu criei um bate-papo pra galera jogar junto e também criei um chat de voz. O que vocês tanto me pedem pra ter lá no Discord. Eu criei um chat de voz, mas só pra quem é do clã. Então, por acaso, você tá procurando alguém pra jogar Tollys Tower Defense com você, vai lá no meu Discord e pede pra entrar no clã. Se eu botar você no clã, você vai ganhar uma sala exclusiva com a galera e vai também poder entrar em chat de voz com a galera e jogar junto também. E ali, mas não tô conseguindo entrar no clã. Calma, galera. O clã pode chegar até 70 vagas. Tem muita vaga. Porém, atualmente, a gente só tem 25 vagas. Mas, uma dessas vagas pode ser sua. Então, vai lá e participa, beleza? Bom, vamos lá. Já estamos aqui na Wave 2, beleza? Ó, vou ligar o Auto Skip pra poder a gente conseguir ter dinheiro, né? Vou colocar aqui, ó, até aqui atrás. Beleza. Coloquei a primeira. E vamos colocar algumas aqui. Cara, já tem aqui, ó, o nosso Summoner aqui. Summoner, né? É, eu acho que ele dá dano também. Eu não entendi se muda a arma dele ou se ele, ahn... Ele Summona alguma coisa de fato. Eu não li essa parte dele lá. Beleza. Vamos colocar outra tropa de farm aqui. Beleza. Ele tá dando conta aqui do nosso querido Green Laser, Cameraman. Eu sempre coloco o Green Laser, galera, porque ele me ajuda aí a derrotar as unidades um pouco mais rápido, né? E com pouco dinheiro. Ó, eita. Tá começando a ficar complicado. Tem muitas unidades vindo de uma vez só aqui, ó. Muitas unidades. Eu vou até dar um upgrade nele só pra gente acabar não perdendo. Então, beleza. Ó, tá passando ali. Beleza. Tá conseguindo derrotar todo mundo. E a gente tem que começar a se preparar pra ver onde seria o melhor lugar pra colocar ele aqui. O range que ele chega é 50. Será que se eu colocar ele aqui, ele pega o mapa todo? Não sei, hein, galera. O mapa é bem grande, né? Tem poucas unidades vindo aqui ainda. Dá pra gente conseguir derrotar com o nosso Green Laser, tá? O mapa é muito branco, galera. Tipo, então fica um pouco difícil de identificar algumas coisas, né? Mas dá pra gente jogar de boa. Vamos lá aqui, ó. Vem aqui. Tô com 500. A gente precisa de 1.500 pra colocar o nosso Summoner Pencilman, tá? Que já começa ali com 5.000 de dano, mas depois ele vai pra 100.000 de dano. É muita coisa, galera. Tomara que você ganhe aí lá no meu Instagram essa unidade, porque vai valer muito a pena você ter ela no seu inventário. Então, vamos lá. Vou dar mais um upgrade aqui pra conseguir derrotar todo mundo que tá vindo. Ó, tá vindo muitas unidades. Beleza? Vamos dar aqui upgrade. Boa derrota desse Dual Cloud. Derrota Dual Cloud antes que ele chegue. Vai, vai, vai. Boa, 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 boa. Será que a gente consegue dar mais um upgrade? Não, é melhor até a gente conseguir colocar o nosso Pencil aqui, véi. Se eu conseguir colocar ele... Ainda não consigo. Ele tá dormindo. O nosso Green Laser tá dormindo, tá? Preciso colocar outra unidade aqui. Preciso colocar outra unidade aqui, porque senão a gente vai acabar perdendo. Calma, calma, calma. É porque eu acabei ligando o Auto Skip e aí tem muita unidade vindo junto. Calma aí, calma aí. Me ajuda, me ajuda. Tá, eu posso dar um upgrade aqui, que eu acho que a gente vai conseguir derrotar. Cadê? Vai, vai. Vai dar um skip. Não, esse aqui primeiro. Vamos ver se a gente consegue derrotar. Eu vou colocar ele aqui. Vamos ver se dá. Boa. Ah, entendi. Ele sumona armas e tem que estar no range. Entendi, entendi. Boa. Tá vendo aqui, galera? Ele tá com uma arma aqui. Ele sumona uma arma, mas essa arma não vem até aqui. Beleza, entendi. Mas vamos ver o dano que ela vai dar aqui. Cadê? Tá dando aqui, ó. Tá dando aqui, ó. Aqui, aqui, tá dando aqui. Boa. Ah, no outro, no outro, no outro. No Boy Stollett. Vamos derrotar ele no Boy Stollett. Vai. Ataca aqui, ó. Boa. Mais um. Boa. Beleza, beleza, beleza. Ele tá conseguindo atacar legal. É só que o problema é que ele tá atacando devagar, por enquanto. Ele ainda tá atacando devagar, porque ele não tá muito upado ainda. Porém, vamos ver, vamos ver, ó. Ele acaba acertando em área? Deixa eu ver. Ele acerta em área, ele acerta em área, ó. Derrotou os dois. Boa, boa. Esse canhão que ele tem aí acerta em área. Boa. Ah, eu tô pensando aqui dar em skip, né? É, não sei se é a melhor ideia, porém, talvez. Quem sabe? Quem sabe? Vamos ver. Ó, ele continua derrotando aqui. Eu queria... Será que eu coloco outro, então? Acho que eu vou colocar outro, galera. Acho que eu vou colocar outro, que aí é mais certo da gente conseguir ganhar. Só que eu não tenho unidades aqui. Deixa eu botar outra aqui, ó. Coloquei outro. Coloquei outro. O negócio é dois atacando ao mesmo tempo. E a gente não precisa se preocupar. Boa. Ó o barulho. Ó, o vacuum toilet aqui tá um pouco forte. Mas eu vou dar o auto skip aqui pra gente conseguir começar a evoluir nossas unidades aqui de farm também, ó. Beleza. E agora a gente tá mais tranquilo que a nossa unidade aqui tá conseguindo dar bastante dano, galera. Eu só tenho que ver realmente de fato onde seria o melhor lugar pra colocar essa unidade. Porque eu acho que ela vai ter um bom aproveitamento em outro lugar. Vamos ver, vamos ver. Mas enquanto isso eu vou upando aqui minhas tropas de farm pra deixar elas no máximo, beleza? Vamos lá. Tá, eu tive que mudar a posição de alguns deles aqui pra poder conseguir, né, passar. Beleza. E aí eu tô com as unidades aqui. Upadas de farm. Eu acho que se eu der mais um skip wave eu vou ter dinheiro suficiente pra conseguir fazer um summoner mudar o tipo aqui, né. Então dei skip wave 6 mil e vamos aumentar isso daqui, ó. Aumentou um pouco o range. E agora ele tá com 3 canhões, ó. Tum, 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 tum. Ele tá com 3 canhões atirando, galera. Olha isso. É muito dano aqui, véi. Tá, é... Pera, 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 pera. Tá passando um gatinho, véi. O gatinho é rápido. Acerta o gatinho logo, acerta esse gatinho. Boa, 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 boa. Galera, eu tenho alguma crítica aqui que não faz muito sentido, tá? Vamos lá. Se esse daqui, ó, ele sumona um canhão aqui e ele dá 5 mil de dano, esse daqui sumona 3 e dá 10 mil de dano. Ele devia sumonar só 2. Ou então, já que ele sumona 3. Ah, tá, não. Beleza, beleza. Estão enganados. Aquele que ele sumonou antes estava ainda naquele do level 1 ainda. Ele sumonou no level 1 e agora tem esse aí do level 2. Beleza, tá. Entendi, entendi. Então, de fato, é isso. Tem dois canhões, então ele tem ali 10 mil de dano. Agora fez sentido. Agora fez sentido. O range aumentou aqui. Tem já a aumentar um pouco mais. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Bem provável que o próximo upgrade já é o máximo. Então, acho que vai ser bem da hora isso aqui, véi. Ó, e olha isso. Eu já tô com dinheiro, com level suficiente, né? Força, eu acho. Pra poder conseguir colocar ele aqui no nível 2, né? E me sentir seguro pra ligar o autoskip de novo. Porque, olha só, as unidades vão vindo e ele vai conseguir atacar um pouco mais forte agora. Olha lá, ó. As unidades estão vindo, mas ele pega, ó. Tum, tum. Muito tiro, galera. Muito tiro de canhão que a gente tá tendo aqui. Falta só mais um pouquinho pra gente conseguir colocar ele no level 3. E aí sim, a gente vai poder ver o poder máximo do nosso Summoner Pencilman, beleza? Ó, as unidades estão vindo ali. Eita, lá vem um vacuum de novo, véi. Lá vem um vacuum de novo. Vamos, 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 vamos. Beleza, eu já tô com dinheiro suficiente. Upgrade, mano. Aumentei o upgrade dele. Ô, peraí. Fiz outro range aqui pequeno. O que esse range pequeno faz? Vamos ver, vamos ver. Eu fiquei curioso agora. Pera, pera, pera. Será que tem coisa nova aqui? Tem uma outra arma que pode vir aqui? Vamos ver, deixa eu ver. Fiquei curioso. Ó, cadê? Vamos entrar no range agora. Cadê? Entrou. Ô, ele tem uma espada. Ele sumonou uma espada. Que aí ele fica dando dano de espada. Entendi. Então a gente precisa, galera, aproveitar esse range aqui também. Pra isso, de fato, eu acho que eu preciso reposicionar essa tropa aqui. E colocar, por exemplo, aqui, ó. Eu acho que aqui pode ser um lugar bom. Por quê? Porque quando eu der o upgrade aqui, ó. Deixa eu vir só o dinheiro suficiente aqui. Na verdade, vamos botar na tropa de farm, né, galera? Eu preciso de dinheiro aqui na tropa de farm, vai. Pronto, as tropas de farm tudo no máximo já. Assim que eu tiver dinheiro com ele aqui, ó. Eu vou dar upgrade nele porque você vai ver que a gente vai ter mais aproveitamento com ele nesse local aqui, tá? Mas em questão de range, né, ele tá dando bastante dano até, galera. Olha, muito longe. E tá legal. Eu tô curtindo isso aqui. Precisamos só ver o jeito realmente melhor da gente aproveitar ele. Por exemplo, eu já vou colocar aqui, ó. Pronto. Esse aqui tá no máximo. Ele tá dando dano lá no outro lado também, ó. Ele vai começar a atingir lá no outro lado, ó. Só esses aqui precisam ser derrotados também, ó. Quando esse aqui for derrotado, ele atira lá, ó. Olha, ele atirou aqui na frente, ó. Ele atirou aqui na frente e já deu dano numa galera ali, véi. Boa. Deixa o auto-skip ligado ali. Vamos começar a dar upgrade aqui nas outras unidades, beleza? Essa já tá upada, então não vou mexer nela. Nessa aqui eu vou mexer e vou colocar ela em outro posicionamento. Por exemplo, vou colocar ela aqui. Será que dá pra colocar aqui, ó? Colocar aqui, aqui. Boa, ai. Boa, coloquei aqui, boa. Dei upgrade, dei outro upgrade. Vamos ver, vamos ver, ó. Dei dois upgrades. Boa, boa. Dei upgrade o suficiente pra gente conseguir aí, ó. Conseguir dar dano de longe. Mano, olha isso, véi. Eu tô conseguindo dar muito dano agora. Inclusive, eu vou tentar concentrar todas as minhas unidades aqui dele nesse lado de cá, ó. Vou tentar ficar por aqui. Vamos ver se eu consigo, galera. Vamos ver, vamos ver. Cadê? Opa, pera. Ah, não. Eu apertei o shift sem querer. Eu coloquei no lugar errado. Pera. Ó, vou colocar aqui. Boa, consegui colocar aqui. Beleza. Agora tem que dar nosso upgrade. Boa, 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 boa. Consegui dar upgrade. Beleza. Eu consigo colocar em outro lugar? Não sei. Mas, ó, já estamos na wave 31, galera. E são 40 waves. São 40 waves. Ó, bora. Ai, calma, 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 calma. Beleza. Por enquanto, tá dando de boa. Eu acho que essas unidades aqui, já upada desse jeito aqui, tá super de boa e a gente vai conseguir ganhar. Ó, esse aqui tá upado também. Aí tá todo mundo aqui upado. Eu vou trocar esse aqui de lugar. Ah, vou colocar em outro lugar, galera. Deixa eu botar mais pra cá, ó. Coloquei outro nesse lado de cá. Vou dar upgrade nele no máximo. Pronto. Deu upgrade no máximo. Deu bom. Colocamos ali no lugar bom. E eu acho que a gente vai conseguir ganhar tudo agora. São 40 waves, galera. Só essa 4 aqui já tá dando muito dano. Pronto. Chegamos na wave 40, né? Vamos conseguir pontuar bastante aqui. Tanto pra gente evoluir a nossa evolução de pencils, né? Vamos conseguir também pontos ali pro clã, tá? Então, lembrando, se você quiser participar do clã, o que você tem que fazer? Vem aqui na descrição, entra lá no Discord e pede clã, beleza? Bom, vamos ver. Cadê, 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 cadê? Vamos... Cadê, cadê? A gente acaba com... Esse aqui? A gente termina com o Giant Smooth Toilet? Só isso? Ah, não acredito que é só isso. Ah, eu esperava um pouco mais. Ah, tá. Tem o Cipen aqui, ó. Ele que é o chefão. Ele que é o chefão final aqui, galera. É o Cipen aqui, ó. Só que eu tenho minhas espadas aqui, ó. Que tá dando bastante dano, inclusive, ó. Deu bastante dano. Derrotamos ele. E agora, finalizamos o jogo. Boa, galera. Boa. E agora, se a gente voltar aqui, galera, olha só. Eu posso vir aqui e tem já, ó, 650 já upado. Mas eu posso vir aqui em Quest também, ó. Eu vou ganhar mais 400. Então, olha só. Sucesso. E agora, voltei aqui e eu pronto. Eu estou aqui, ó. Claim Rewards. Cliquei e pronto. Agora, eu estou no nível 1. Ganhei aí 200 Coins e ganhei isso aqui também. Que da hora. Agora, a gente pode ir para o level 2. E assim vai, galera. Quanto mais você vai jogando, mais você vai aumentando o progresso de lápis. Beleza? E no próximo vídeo. Vou fazer um vídeo mostrando para vocês essas unidades aqui, galera. Vou tentar pegar todas elas aqui para poder conseguir mostrar no próximo vídeo. Beleza? E eu já gostei dessa aqui, que é o Creator Pencil mesmo. Que é um spawner. Então, vocês sabem que eu gosto de spawner. Beleza, galera. Bom, então é isso o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele likezão aí. Se inscreva no canal, beleza? Muito obrigado pela sua audiência. Valeu e fui!